Tá certo, agora eu quero chamar a sua atenção para conhecer uma história de um jovem, de um garoto. É muito bacana, eu confesso que fiquei bastante entusiasmado e feliz de saber que os jovens precisam apenas de uma oportunidade. Apenas uma oportunidade. Vamos conferir a matéria, aí no final a gente troca uma ideia. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Não é sério. A letra da música do Charlie Brown Jr. reflete uma triste realidade de muitos jovens brasileiros, como a do Anthony, de 15 anos, não foi diferente. Ele precisava de uma oportunidade para mostrar o seu talento com as tesouras. Ele é barbeiro. Eu precisava de uma oportunidade para eu começar a pôr em técnica o que eu aprendi na barbearia, né, com o curso que eu fiz. E o Serrinho, ele abriu esse espaço para mim, que tipo, eu tô aprendendo. Eu fiz o curso, mas ainda tem muita coisa que eu preciso aprender. E o Serrinho, ele vai dando uma mão para mim, me ensinando o que ele já sabe e eu vou pôr em prática. E é bom que, tipo assim, eu, por mais que eu tô aprendendo, ele ainda deixou eu trabalhar junto com ele. Porque, às vezes, tem muita gente que tá aprendendo e não deixa a pessoa trabalhar em um serviço. Que, às vezes, ela sabe mais do que os outros, mas não dá aquela oportunidade só porque ela não tem um papel, que é o que todo mundo exige hoje em dia. Assim que o Antony fez o curso de barbeiro, ele passou por maus bocados e, inclusive, chegou a querer desistir da profissão. Ele precisava apenas de uma oportunidade. E as portas se abriram aqui, na barbearia do Serrinha, onde hoje já é um barbeiro profissional. Muito mais que oportunidade que o barbeiro mais velho está dando, o Antony está feliz pela conquista de algo muito precioso. A confiança. Ele lembra das portas que se fecharam por ele ter pouca idade. No começo, na hora assim, quando eu saí de uma barbearia que eu trabalhei junto com o cara, eu dei uma parada. Aí eu fiquei, ah, acho que eu vou parar com isso, mano. Eu meio que dei uma desanimada, eu já estava com um dispensamento para a minha vida, uma faculdade ou até mesmo entrar para o militar. Aí, depois de um tempinho, a minha mãe, ela entrou, falou comigo, ó, o Serrinha, ele vai te dar uma oportunidade. Por conta que um amigo meu, da igreja, ele veio aqui com o Serrinha e conversou. E ele falou que o Serrinha estava precisando de uma ajuda e o Antony não corta o cabelo. Aí, beleza, né? A minha mãe, tipo assim, o Serrinha, né? Tem um contato da minha mãe e entrou em contato com a minha mãe. Aí minha mãe foi conversando comigo e tal. Aí a minha mãe falou, você quer isso mesmo? Você quer ainda trabalhar como barbeiro? Eu falei, vamos, né? Tentar mais uma vez. Quem sabe aí assim vai dar certo. Tentou e deu super certo. Quem abriu as portas para o Antony foi o Serrinha, como é conhecido na Vila Piloto. Reginaldo Ferreira dos Santos, conceituado barbeiro, clientela fiel, inclusive tem clientes que vêm de outra cidade para cortar cabelo com ele. Não pensou duas vezes em dar essa oportunidade ao jovem. E a parceria do mais experiente e do novato deu bom. Como dizem os mais jovens, sucesso garantido. Hoje a gente vê essa oportunidade como algo valioso para quem está começando. Eu me coloco no lugar quando eu também comecei, porque foi muito difícil para mim as pessoas acreditarem naquilo que eu sabia fazer e poderia, de certa forma, estar agradando todos aqueles clientes que estavam começando a vir trabalhar comigo, ficar cortar comigo. Eu acho assim, o Antony, quando ele apareceu de alguma forma, que nem ele explicou que foi um amigo que indicou, eu já estava à procura de uma pessoa para poder somar junto com a barbearia, por conta da clientela que já estava com um crescimento um pouco alto. E aí a gente viu que há necessidade de ter mais um profissional para estar somando junto com a gente. E a vinda do Antony foi esse descanso que a gente teve. Porém, ele é um menino cheio de garra, vigor, um jovem. E mesmo do jeito que ele aprendeu, ele aprendeu bem. Ele é um profissional, ele corta, ele sabe já ter a desenvoltura dos cortes. Porém, tem algumas coisas que a gente vai passando como profissional, porque ele é um garoto que está chegando agora, como se fosse um craque de futebol, super conceituado, e chega alguém que está começando agora a bater bola. Então, é a mesma situação e a gente passa algumas ideias de melhoria para ele. Não que ele não saiba, ele sabe. Porém, algumas coisas para facilitar a vida dele. É a experiência e o talento se complementando. Os dois, inclusive, estão numa sintonia muito boa. Um aprendendo com o outro. Mas Antony, para seguir na profissão, precisou aceitar algumas condições. O primeiro é que ele não deveria abandonar a escola. Segundo, ele passa uma pequena porcentagem para saber o que é realmente ser um empreendedor. Antony nos conta como é dar valor a cada corte e o dinheiro que está ganhando vai atualizar os seus equipamentos. Cara, eu nunca cheguei a ganhar um dinheiro assim por mês ou por semana. Para mim, isso aí é bastante tals. De eu estar dividindo com ele e recebendo assim o meu dinheiro, é algo que não é muito, mas para mim é o que significa bastante. E eu vou juntando esse dinheiro para, possivelmente, atualizar os equipamentos meus. Que eles são bons, só que com o dinheiro que eu vou juntando, eu vou comprar outros melhores. Porque eu acho isso muito bom. A gente tenta passar aquilo que foi dificuldade para nós, né? Para que ele não caia nessa dificuldade que a gente sentiu. E muitas das vezes, essa dificuldade torna-se um tropeço para você ser mais ágil, para você ser um pouco mais... A melhoria contínua é um fator do barbeiro que tem que ser todo dia. Então, quanto mais você pratica, mais você vai ficar fera naquilo que você está fazendo. E aí, a gente tenta passar essa condição para ele, né? E, graças a Deus, ele está aderindo bem, está absorvendo bem aquilo que a gente está passando para ele. E a gente vê no cotidiano. Vai fazer um mês que ele está comigo aqui, mas eu vejo que ele tem muito para crescer. E ele já está demonstrando através dos cortes, das coisas que a gente vai passando para ele, né? De volta à música que abrimos essa reportagem do Charlie Brown Jr., uma frase diz... Revolução na sua vida, você pode, você faz. E o Anthony vem revolucionando sua vida e de sua família. Estudando, trabalhando e conquistando suas próprias vitórias. Afinal, ele só precisava de uma oportunidade. Eu acho que, tipo... Eu vou continuar cortando o cabelo. Eu creio que até o terceiro ano do ensino médio, quando eu terminar, eu vou ver se eu vou querer mesmo fazer uma faculdade. Mas eu acho que eu vou querer fazer uma faculdade, sim. Para, tipo, não ficar em vão, né? Não ficar, tipo, ah, terminei e vou ficar sem fazer nada. Mas eu acho que eu vou querer fazer algo depois disso. Mas eu quero continuar sendo barbeiro, porque é algo da hora, né? Algo da hora, é legal isso. Eu acho que, realmente, a gente, pelo menos, poderia ter uma oportunidade de demonstrar aquilo que a gente sabe, o que está aprendendo, sabe? Que isso é bom. Das pessoas estão reconhecendo que você é um rapaz, um menino, dependendo de como for. Que você ainda está pondo em prática. Aprendeu aquilo e você vai mostrando para a sociedade. Quantos jovens se perderam no mundo das drogas, prostituição, por falta de oportunidade? Esse belo exemplo do Serrinha sirva para outros empresários e deem oportunidade para tantos outros, Antony, que estão aí no mercado de trabalho, precisando deste empurrão. Eu vejo que, no âmbito profissional, você que é empresário, de qualquer forma, não estou falando só de barbearia, não, né? Comércio, indústria. Eu acho que a gente tem que abrir as portas para essas pessoas, principalmente para essas que estão chegando. Esses jovens, eles precisam de um toque, né? Para eles mostrarem quem verdadeiramente eles são. Jesus, quando ele passeava no meio das pessoas e fazia as curas, os milagres, ele pegava essas pessoas e colocava elas no centro. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que pegar esses jovens e, de certa forma, mostrar para eles o caminho, direcionar o caminho que é o correto. Porque o mundo, ele tem várias situações, várias formas de fazer com que esses jovens caiam. E você dando essa oportunidade, assim como eu dei, eu sei que tem muitos que deram também, eu acho que a gente vai, de certa forma, fazer com que eles não caiam nessas ciladas que o mundo, de certa forma, faz para que eles caiam. Na droga, na prostituição, no crime, né? Então, eu acho que você que é empresário, faça isso também, né? Dessa oportunidade, coloque esses jovens no centro.